Fala meus lindão, vocês tão bom? Eita coisa boa! Vocês acharam que nós tínhamos acabado? Não acabamos não, tem mais armas pra mostrar pra vocês que hão de chegar em Assassin's Creed Valhalla. Fala fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiu Games, é um prazer tê-lo aqui comigo mais uma vez. Já agradeço desde já a sua paciência em primeiro lugar comigo sempre aqui, seu carinho, sua força, sua energia positiva emanando e mandando pra nós aqui pra que a gente consiga fazer sempre um bom conteúdo. Obrigado! Galera, como falei, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e dessa vez eu quero mostrar pra vocês outro pack de armas que vai chegar ao game, né? Armas diferentes, bizarras e tal. E galera, eu vejo que vocês estão se estressando bastante nos comentários. Calma, caras, relaxa, né? Eu falei pra vocês que eu sempre iria trazer pra vocês, ver, conhecer, saber tudo o que eu encontrasse nos arquivos do game. Calma, mano, eu vejo que tem pessoas que quando vê esse tipo de conteúdo... E eu entendo vocês, ok? Antes de qualquer coisa, eu entendo vocês. Mas calma, velho. Eu vejo uma galera que realmente assim... Calma, velho. Calma. É tudo opcional, é tudo coisa de loja, nada é canônico, você usa se você quiser, se você não quiser e tal. Já dei a minha opinião sobre isso em vídeos anteriores, dá uma pesquisada aí que você vai ver e tal. E eu concordo com você, né? No quesito de, putz, mano, vocês poderiam estar investindo em outras coisas e tal. Mas eu não concordo em não trazer. Tem uma galera que fica tão puta que fala Ah, você não deveria entrar. Claro que eu vou trazer. Tudo o que tiver relacionado a Assassin's Creed, independente do meu gosto pessoal, eu vou trazer. Porque tem gente que curte, tem gente que acompanha, tem gente que faz questão de saber as coisas que vão chegar no game. E é pra essa galera, tá? Se você não curte e tal, esse tipo de conteúdo, mano, tem trocentos outros vídeos no canal. Inclusive de lore e tal, o pessoal mais raiz. Vai lá olhar, tá bom? Bom, então, dado o recado, vamos lá. Eu não sei como que isso vai funcionar, tá? Eu não sei como que essas armas, elas vão chegar aqui. São três armas ao todo, tá? Não sei se é um pack novo de arma que vai chegar daquela mesma maneira, né? Que a gente tem aqui, ó, nos pacotes de armas, tá? Não sei. Porque geralmente esses pacotes de armas, como vocês podem ver, ó. Vou pegar desde o primeiro aqui, ó. Ó, são quatro armas. 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 Né? Sempre são quatro armas. E dessa vez eu encontrei três, tá? Pode ser que tenha alguma outra perdida por aí? Algum arco perdido? Pode ser. Se bem que eu não olhei arco também, né? Bom, vai que tá lá, né? Deixa eu dar uma... Vai que eu tô falando besteira aqui pra vocês, né, mano? É, eu acho que não. Acho que não tô falando besteira pra vocês, não. Então, assim, eu acho que dessa vez não é pack de arma. Mas se for, talvez eles mostrem o restante mais tarde ou adicionem nos arquivos, né? Bom, galera... Ah! Ah não, tá aqui, pô! Pera aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Esquece tudo que eu falei. São quatro armas. Tá aqui. Acabei de olhar aqui, ó, e ver que são quatro. Vamos lá. A primeira delas é essa aqui, ó, que eu não tinha visto. Vamos lá. Ó. Xiii, rapaz. Olha ela aí. Quer ver a animação de novo? Não, 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 Calil. Ah lá. Lâmina retrátil. Todas são nesse nível aqui, galera. Tipo, steampunk bagunçado. Sei lá. Aparentemente pequena. Mas essa espada desponta do punho ao ser desembainhada, surpreendendo os inimigos com tamanho e velocidade. Qual é a sua vantagem? Ataques perfeitos geram uma explosão que causa dano de fogo adicional. É preciso adquirir a habilidade ataque perfeito na árvore de habilidade. Ataque perfeito, pessoal, nada é mais ou menos que você ficar batendo com o R1, apertando o R1, sabe? Aqui, ó. Essa habilidade aqui, ó. Cadê? Aperte R1 de novo enquanto golpeia com uma arma para causar mais dano no próximo golpe. Basicamente é isso, tá? Então tá aí... Opa, volta. Tá aí... A nossa lâmina retrátil. Eu achei engraçado, ó. Beleza. Depois, nós temos a Sabre Vorpau. Ó, ela solta uns negocinhos ali embaixo, perto do punho. Olha lá de novo, ó. Bom. Arma elegante na bainha. Fora dela, revela seus mecanismos complexos e seu ardente poder interior. Ataques perfeitos, que é a mesma coisa, né, que o outro com a outra arma. Gera uma explosão, que causa dano de veneno. Beleza. Olha ela aí. Depois, nós temos duas espadas maiores. A primeira dela é a Espada Amálgama. Peraí, ó. De novo. Parece um... Espada do Robocop, não? Olha lá. Tá aí. Apesar de já ser muito grande, as peças móveis dessa espada se realinham ao ser usada. Aumentando enormemente a lâmina e o dano. Olha lá. Quer ver de novo? Mais uma vez, então. Só pra você fixar aí, ó. Oi? Peraí aqui. Ser atingido aumenta o acúmulo em dois e atingir um inimigo aumenta o acúmulo em um. O próximo finalizador vai causar dano dobrado como máximo de acúmulos. Basicamente, ela vai aumentando o dano conforme você vai batendo. Olha só. E pra finalizar, nós temos a Claymore Elemental. Ela abre. A espada abre. Ó. Doideira, né? Quando lâminas gêmeas não bastam, use o... O quê? É isso mesmo. Quando lâminas gêmeas não bastam, use o espeto energético no centro pra apelar de vez. Após um ataque especial, que é aquele quando a gente segura o L1, um raio se estende na lâmina causando dano adicional. Vamos ver. Vamos ver elas armadas, né? Ó. Vamos lá. Mano, olha o tamanho dessa criança. Ah, o barulhinho. Vocês ouviram aí? Ela faz barulhinho. Quando você... Ó, aqui ela tá fechada. Ó, ela tá fechada. Aí quando a gente usa... Ela abre, certo? E quando guarda, ela faz barulhinho de novo. Tá bom. Tá bom. Enorme. 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 Ahn... Vamos trocar. A outra grandona. A amálgama Ó, ela tá fechadinha Aí a gente abre ela Ela vira um Breguenite também, mano Opa O que tá acontecendo aí? Ó o bug, ó o bug, ó o bug, ó Tá bom Espada grandona também Tá, e quando guarda faz barulhinho? Faz Se usar as duas Com certeza é uma apelação Olha lá as duas Eivor não tá sabendo Brincar, mano Olha o tamanho Dos Breguenites São enormes E quando guarda Faz barulhinho também Bravo Ó Bravo, bravo Vamos ver as menores Peraí Tô em ação Não posso Tchê-tchê-tchê Vamos pegar aqui você Vamos pegar aqui você E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos usar golpe especial Olha aí, galera Bem diferente, né? Elas são bem diferentes Se eu vou tirar uma foto É claro que eu vou tirar uma foto Tá, vamos ver na prática Como que elas funcionam de verdade, né? Tá, meu, vamos lá É... Eu vou testar primeiro Deixa eu pegar aqui Eu acho que eu vou testar as menores Deixa eu tirar uma Deixa eu tirar uma Vamos começar pela lâmina retrátil Ataques perfeitos Geram uma explosão Que causa um dano de fogo Tá, vamos lá dar uma olhada Vamos ver se é verdade Esse bagulho Opa, volta Tá É esse ataque Mas é ficar apertando, né? Vamos ver Vamos ver qual é que é Ah, e só um detalhe Eu acho que não tem cooldown, hein? Mano, não tem cooldown Será, mano? Nossa, se não tiver cooldown Isso ia acontecer em todo momento Vai ser apelão demais Vamos... Sempre nesse lugarzinho que eu venho, né? Que tá lotado ali Sempre lotado de inimigo aqui Dá pra testar legal Vamos lá Ah, lá, ó Ué, mas nunca usou uma explosão, né, mano? Nunca usou uma explosão É a explosão É a explosão daquele jeito, né? Não causou explosão nenhuma É só um efeitozinho mequetrefe ali Tá, não gostei Uma bosta É, vamos... Vamos pra próxima É a mesma coisa Só que causa veneno Vamos ver Vamos lá Olha lá Olha lá Olha lá É só um pof Pegou fogo, tá vendo? Mas é só um... Um pof, pof que acontece Vamos de novo Olha lá Olha lá É só um pofzinho E o cara fica envenenado Olha lá Tá, nada demais também Eu achei que ia ter um efeito Tá, mas beleza Ah, a maior agora Ah, não... É esse aqui que eu quero ver Essa aqui é só Aumenta o poder Beleza Essa daqui Ela só vai aumentando O poder De ataque Mas é essa aqui que eu quero ver Que após um ataque especial Um raio se estende Vamos ver se é real mesmo Vamos jogar ela pro... Ih, é lá É verdade Cadê o inimigo? Peraí, peraí É bem ruimzinho, hein, mano Peraí, vamos lá Deixa eu acertar o cara Cadê o cara, mano? Peraí É bem ruimzinho, mano Mas vamos Vamos ver quem... Pega, pega Pega, pega Passamos Não era pra finalizar o maluco, mano Mas não vi nada demais não, hein, mano Vamos lá Ah, lá, ó Tão vendo? É uma luz que se estende Quando você acerta o cara Com o... Com o golpe Tá vendo, hein? Uma luz se estende Quando você acerta o cara Com o golpe Zoado, hein, mano A cobra A cobra matou o cara, velho Não, vou deixar você viva Você ajudou eu Olha lá, ó É só isso, mano É um bagulho de energia Que aparece Quando... Ah, muito mequetrefe Muito mequetrefe Zoado É, galera Essas são as armas novas, tá? Em algum momento Elas vão estar chegando no game Mas... Não gostei A aparência é até legal Certo? Só que o efeito dela em si... É zoadinho Bom Coloquem nos comentários O que vocês acham, tá? Lembrando que... Provavelmente isso aqui é de loja Vale a pena? Meu gosto, pessoal Não Vou pegar Se chegar no Reda E eu tiver Opala disponível pra isso Nem vou correr atrás de Opala Caso apareça Mas coloquem um comentário de vocês Que eu quero saber O que vocês acham, beleza? Esses foram os últimos packs As últimas coisas que a gente achou É... Fora a armadura Fora aquele primeiro pack de arma Dos sabres de luz Agora esses daqui Né? E numa próxima atualização Provavelmente a gente vai encontrar mais coisas Beleza? Beijo pra vocês Obrigado por tudo Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.